Mano, porra... Se o Gui me gravou, saiu me xingando. Já até corta, mano. Corta, tenta cortar e joga uma música. Coloca a musiquinha. Joga uma música. Menina, menina. Tem que estar aqui. Os caras não lucharam? Seja maior. Os caras estão lá em baixo e eu aqui em cima procurando gente. Já passaram aqui, tem porta aberta? Não, não. Eu não troquei de... Alguém tem bala de bazooka aí? Tem. Ó, tem lá, ó. Tem duas. Pega aí, cara. Deixa lá, deixa lá. Tem que passar aí. O bazooka acho que eu tenho, mano. Bora safe, bora safe. A gente vai embora. Alguém consegue levar shieldão? Ou kitão? Eu, eu. Eu e você. Carlos, volta. Joga, joga. Pô, você marcou lá em cima, cara. Não, é o... Como é que você tá longe pra caralho? Ó, pega aí. Agora eu joguei lá longe. Pega aí. Pega aí. E ai, meu filho. Já é, meu filho. Vou pedir uma vinda ali. Pensei que era um baú. Bora safe. Tem cara correndo na nossa cerca, outro outro. Hum hum. E não atira, mano. Ah, quero descruzar a perna aqui, imagina, perna cruzada aqui, olha só. Tá, são três, quatro, foda-me, quero terminar a partida. Você também fica com a perna por baixo da outra, mano? É, mano. Matar um cara na safe. Aqui ó, o cara vai morrer na safe. Pô, cara, você lembra essa aqui também? Tá na certo tiro, mano. E a gente saiu da safe também, mano? Aham. Na esquerda, na esquerda, Guibe. Ela deu ruim ou deu bom, mano? Deu bom, não foi, Guibe? Não, mano. O gordo tava? Não, né? Não foi? Tava eu, você, o foda e eu só morri depois. Tá tomando shieldão, cara? Aba tranquilo. Não, tô tirando os caras da esquerda, mano. Eu não tenho AR, hein? Ah, eu tô de sniper. Vacilão. Tô tirando um bala aqui, mano. Tem um bala aqui. 25. 25. Peraí, em cima? 25. Não, é o portal lá. Eu vou contigo, Guibe. 10 segundos. Ah, ali ó, ali ó. 10 segundos. Mas derrubbei um, derrubbei um. Vamos, 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 vamos. Ali? Naquela ali? Naquela ali? Boa. Eu vou lá, ó. Não, 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 não vamos conseguir, não vamos conseguir ressar. Bora, 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 bora. Os caras vêm nem da Storm ali, o Carlos. Finalizei, Carlos. Finalizou. Boa, valeu. Bem na casa. Tô bugado. Olha onde ele tá na casa, tá dentro? Olha, até 20K. Aí, Carlos. Tô, tê, tê, tê. 33. Ah, pra puta que pariu, seu figa da puta. Bolebotinho. Tem. Ah, mano. Dá um apetito, cara. Não dá não, Carlos. Ela dói e você vai morrer também. Ah, minha nossa. Ali é... Nessas horas tem que pegar a solar polo. Mano, o que aconteceu, cara? Ah, velho. É, dolorido, dolorido. Dói muito, mano. Ali, dois malditos, mano. Falou mesmo, mano. De onde veio esse fogo? Filha da puta. Foi poder? O cara jogou poder? Ah, velho. A gente tá bem criado. Viu com os três contra o Gibi, cara. Olha lá. Aí, ó. Dois contra o Gibi. Pera aí. Não, não é. Não sei se é os três, mano. Morreu um agora, tá. Três. Não, é dois. Dois. Um branco tá aí nessa... De tijula aí. Eu vi. Foda, cara. Por que que eu fui ajudar o Carlos por cima, cara? Era por baixo, mano. Mano, é visível. Eu sou um imbecil, cara. O que que tava tirando vida daquele jeito? Era fogo? Um filho de uma puta. Era fogo também. A gente queimou bastante. Cadê? 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 Quero ver ele falar tá aqui. Ele deve tá solo, esse porra, mano. Ele tá solo, Gibi. Cadê o Otário? Cadê o Otário? Aqui não tem. Ah, não, Otário. Ah, não, Otário. Ah, Otário. Otário, Otário, Otário. Deixa os caras se matar, ele. Toma, Otário. Morto. Boa. Se cura, se cura. Se cura, Gibi. É isso aí mesmo. Vai pra safe e se cura. Não, Gibi. Isso. Agora sim. Tinha spam, mano. Cai lá embaixo. Agora ele tinha, mano. Toma, filha da puta. O Gibi ganhou o teu cu. Eu sempre falo, velho. Foda-se. Fica no olho do cu. Mano, o cu. Se o Gibi gravou, saiu ele xingando. Já até corta, mano. Tenta cortar e joga uma música. Coloca a musiquinha. Joga uma música. 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 Nossa, mano. É o G7K, mano. Ele ia te dar um bate-queda. Joga uma música.